Tá pegando carne ali atrás, ó. Tá não, a polícia tá lá, velho. Tá bom, hein? Tá lá. Não, a polícia tá tirando a bolinha, não? É de hoje, né? A pomba caindo, gente, sabe? Aqui é a nossa grande, pô. Apesar do jornal, o que é que eu vou te levar a tira do caminhão do cara? Olha a segunda. Tá pegando garantir o churrasquinho pela semana, velho. O que é possível, a gente tem que botar vazia. Não, mas pode nem explodir o churrasquinho. O que diabos tá fazendo aqui? Ai, eu tô na fazenda aí. Vocês olham lá na fazenda aqui, no cara de caminhão? Mas eu não consegui chegar aqui, né? Chegou até quatro da manhã. E por que você já não pega a carne? Não tá a faixa de porra isso aí, velho. Ah, é. Vamos pegar um trampo na... Trampo na prática? Tá aqui mesmo, pô. Ainda tá tomando prática? Não, não tem que pegar de mesmo, pô. Eu tô lá pulando. Hã? Não tenho que pegar de dois dias. É besta? É. Não, não é? Isso é só... Ah, não, não. Não sei pra ficar, né? Não tem que pegar de dois, se vai dar. Não tem que pegar de dois, se vai dar. Ah, tá pegando aqui um pouquinho. 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 Ninguém Eu não sei grande, eu já tinha tomado um jeito